Menino Camila, a pessoa entra na casa de Camila, vem um... O que é isso aqui? É uma raia? É uma raia, filho. São duas, ó. São duas? Três, ó. Três? Vou botar ela em casa. Numa boa. Eu vou pegar a comidinha dela pra você ver que elas abrem a boca pra comer igual cachorro. Pegue, pegue, pegue. Vou pegar, vou pegar. Olha que isso. Diga. Diga, que eu gostei. Eu também vou querer uma piaba lá em casa. Eu já achei interessante. Olha, o cachorro ficou até de lado. Pegue, pega a comida pra me ver. Pegue. Gente. Olha, olha essa ali. Gente, não sei o que é uma cobra. Bom, eu dou nada. Gente, a gente veio pra rezar. A gente vai comer da raia. Bota a gente aí. Olha como a gente é paia, né? O povo tudo ali esperando a gente pra... A gente vai já. Ai. Eita, primeiro eles estão andando ali as das carpas. As raias comem ração também. Ai, é diferente uma da outra? É diferente, porque senão... Gente, eu nunca vi. A raia. A raia pintada assim com catapora. Primeira vez. Carlinhos, cheira esse pau aí. Olha elas vindo. Cheira, cheira, cheira. E ele ficou do canto. É ração do cachorro. Não, o cachorro não cheira mais. Gente, elas acima da outra. Simone, vamos embora. É pobre, Simone. É, vamos embora. Vamos embora. Agora, o Senhor se afossará de você e com eles você profetiza. E apoia, amor. Já me acostumei, graças a Dê, mas não foi fácil, viu? Foi luta. O povo não vai calejar, vai calejar. Não calejava, meu amor. Doía. Foi muito sofrimento, muito a dor. Mas hoje em dia a minha é pendurada nos peitos, minha gente. Vinte e quatro horas e não dói nada. Ô, glória. Olá, olá. Então, amores. Parei a autoescola, entendeu? Porque sou preguiça da safada. Nem pra... Virou a câmera. Nem pra ter uma habilitação. Não tô se vindo. Preguiça da safada, gente. Eu vou atrás do que é meu. Mas com calma. Vê se vou desligar, tchau. Não caiu, né? E o povo diz que vai cair. Mas em nome de Jesus, eu quebro todo o aço. Meu cabelo não vai cair depois da gestação. Porque eu tenho um Deus que me protege. Também protege meu cabelo. Em nome de Jesus, minha gente. Tô tomando medicamento da pós-gravidez ainda. Pra não cair, entendeu? E aí, também tomei hoje. Até ela soltar. Não vai ter essa que vai dizer a mim que eu tenho que soltar, que já tá grande, que não sei o quê, que é feio. Porque o que eu lutei pra ter leite no meus peitos. Pra conseguir dar de mamar pra essa menina. O que eu enfrentei de dor. Pra depois vir gente dizer que a menina tá véia. Tem que soltar os peitos. Vai, né? Vai mamar até onde ela quiser. Até onde eu quiser. E quem vier tirar a onda é pau. Vamos lá. Uma pausa, né, gente? Pra eu mastigar o pão com queijo e uma papinha. Pra descer o leite. Ai. Tá ratão quentinha essa papa. Tá ratão bem quentinha. Fica aí quietinha. Chora ainda pra mamãe comer, viu? Mamãe pode comer, pode. Dá um beijinho pra Rinha. Oi, Linhas. Uau, uau. Uau, minha gente. Que top que eu recebi da paçoquita. Amei, viu? A mistura que dá bom. Deixa eu ver a mistura aqui, ó. Chocolate e avelã. Paçoquita de pamãe. Deção limitada, ó. Paçoquita com cobertura de chocolate, eu acho, né? Olha que chique. Um monte de paçoquita. Ainda tem aqui mais, ó. Zero pra manhã. Manhã é fixa. Pra mim também. E com aveia. Adorei. Coisa bonita de mãe no banho. Ela lava no pecoço. Tonhinha. Mamãezinha. É linda demais, meu Deus. Bom, gente. Meu gajo não tá pegando. Então a gente vai almoçar na casa de quem? De manhã. De quem? De manhã. Olha, ela tá de verde. Olha a mãe. A gente tá de pescoço na pirraia, mãe. Vamos ver, Zoe. Tem rotina, principalmente, gente. À noite. Deu oito e meia. Já tem que dar o banho dela, senão ela dorme. Então o que é que eu faço? Pego ela, dou um banho. Boto um... Um shampoozinho. Um perfume. E hidratando. Tudo da aulinha do sono dela. Tipo assim. Que é o cheirinho. Ela já sabe que ela vai dormir. Coloca o pijama. Aí pronto. Ela dorme a noite todinha. Na verdade, ela acorda, né? Umas três, quatro vezes. Às vezes ela só acorda duas. Às vezes ela só acorda uma. E assim a gente vai indo. E tu, amor? E teu filho, assim... Tem a rotina. Conta pra gente. Vai já, né? Bater um papo. Tchau. Podem ligar. Tô aqui com o açaí. E olha a série que eu tô assistindo, minha gente. Tô gostando, viu? Minha toninha tá aqui. Eita. E é isso. Tchau. Tchau.